Música Um maciano Lola de casa Um maciano Longe de casa Um maciano Um maciano Longe de casa Um maciano Alguém sabe de volta pra casa Bate o mar e o mar se ar Bate o mar e o mar se ar Chegou na terra O mar se ar 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 A CIDADE NO BRASIL